Nesse vídeo eu vou te contar 10 mentiras sobre o uso de Lugol. Essa substância, o Lugol a 5%, tem sido recomendada como um suplemento natural inofensivo para quem tem doença da tireóide ou para quem quer ter mais saudável, como se qualquer pessoa, toda pessoa precisasse desse tipo de suplemento. Nesse vídeo, o meu foco são pessoas que querem aprender um pouco mais, pessoas que têm dúvidas se esse tratamento funciona. Se você é do grupo fanático que usa cegamente, eu não sei nem por que você está assistindo esse vídeo, talvez seja melhor você procurar os médicos que você acostuma a assistir, tá? E peço para caso você vá confrontar alguma das 10 mentiras que eu vou contar aqui, nos comentários você diga qual é a mentira, traga os artigos, as fontes de onde você trouxe a informação para dizer que o meu vídeo, as minhas informações que eu trouxe aqui estão erradas e a sua está certa, tá bom? Vamos trazer, vamos deixar de uma forma bem científica. Eu vou trazer 10 mentiras e um bônus, uma mentira bônus no final do vídeo, tá? Então, vamos lá para os slides, para a gente não perder tempo. Então, na minha visão, o Lugol, ele é um falso suplemento para tireóide, ele não é um suplemento. Que isso fique bem claro para você, o Lugol é um medicamento, ele só deve ser utilizado em situações bem específicas prescritos por um médico. Tome muito cuidado com vídeos de internet de profissionais que recomendam isso como se fosse algo inofensivo, tá? O médico da internet, ele não conhece o seu caso. Quem conhece o seu caso é o médico que realmente lhe atendeu, que viu os seus exames, conheceu a sua história, para só então passar um tratamento. Então, se você não sabe o diagnóstico, como é que eu vou tratar? Então, precisa realmente, se você viu um profissional recomendando um tratamento sem conhecer, pule de vídeo, vá procurar informação em outro local, porque isso é uma forma muito errada de ser médico, né? Principalmente quando, se você for buscar nas descrições do vídeo, está lá o médico oferecendo o link para você comprar o remédio, ou comprar um curso, ou comprar alguma informação. Então, fique sempre desconfiado, porque a sua saúde é o seu maior bem, é o seu bem mais precioso, tá? Então, algo que chama muito a atenção é essa característica da cultura, não só brasileira, mas do mundo, né? Está aqui um meme, uma fila de pessoas lá, o suplemento natural sem comprovação. Está lá várias pessoas querendo se automedicar com substâncias naturais, ao invés de fazer o tratamento tradicional, que envolve uso de medicamentos, fazer exames periódicos para ver se está tudo ok, fazer exercício, emagrecer, se alimentar de forma saudável, controlar o peso, não beber, não fumar. O tratamento tradicional, os pacientes não seguem, preferem ir para um caminho que é totalmente duvidoso, e só quem diz que funciona é quem vende. Já pensou isso? Você realmente compraria algo que ninguém sabe se funciona, só a pessoa que está vendendo, que vai ganhar dinheiro com aquilo? Então, já começa daí o problema, né? Outra situação, algo que nós vimos cada vez mais comum na internet, é algo que já foi descrito por uma dupla de psicólogos, chamado de efeito Dunning-Kruger. Eles dois viram que a confiança em relação à quantidade de aprendizado, de conhecimento que a pessoa tem sobre um assunto, ela é muito variável, dependendo da quantidade. Então, quando a pessoa sabe pouco sobre um assunto, ela está lá no começo, né? Ela se acha o cara, ela acha que sabe tudo sobre aquilo. Então, é que nem você assistir um vídeo no YouTube sobre um tutorial como pintar a parede. Você assistir um vídeo, você sabe muito pouco sobre pintar a parede. Você acha que é fácil, porque você ouvir um vídeo profissional fazendo parece ser fácil. Mas, à medida que você começa a entrar nesse mundo, você vê que é bem mais difícil, existem vários outros detalhes, e que não é tão fácil assim, tá? Então, chega uma hora que você percebe que você não sabe nada, à medida que você vai estudando, você começa a fazer sentido, e no final você realmente acha que sabe alguma coisa. Então, na internet, em relação à saúde, a gente vê muitas pessoas que não são profissionais da saúde, são leigos, que por conta de estudarem em vídeos de internet, em artigos de internet, sabem muito pouco sobre o assunto, mas acham que sabem muito, acham que entendem tudo, mais até do que médicos, especialistas que tratam isso todo dia. Então, esse vídeo, eu trouxe vários comentários que eu recebi aqui no canal, justamente de pessoas que chegaram ao ponto de me questionar, ou até me criticar, os piores comentários, me difamando, falando mal de mim, esses eu nem leio, eu só faço deletar, porque aqui eu não cultumo o ódio, tá? Se você é esse tipo de pessoa, nem se deu trabalho de encher o saco aqui, é melhor ir para outro canal. Eu quero realmente ver as pessoas que estão abertas ao conhecimento, que querem aprender. Outro ponto, aqui eu deixei o link, o site do Conselho Federal de Medicina, se você for no Google buscar Conselho Federal de Medicina, busca médico, vai abrir um site, que você pode digitar o nome de um médico, seja lá de qual estado ele for, ou é o número do registro, e vai aparecer o registro desse médico. Então, isso daqui eu fiz hoje, antes aqui de começar a gravar o vídeo, e tá lá os meus dados, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu tenho o RQE, eu fiz duas residências, residência de cirurgia geral, residência de cirurgia de cabeça e pescoço, não tá aqui, mas eu já fiz o meu mestrado, tô terminando o meu doutorado, sou professor universitário, tudo isso estou falando para que você saiba que eu tenho autoridade nesse assunto, porque diariamente trato pacientes com doenças da tireoide, hoje mesmo fiz mais de 10 consultas online em pacientes com doenças da tireoide, e o meu objetivo aqui é esclarecer a população sobre essas doenças, que são muito comuns, e hoje em dia, se você continuar usando o suplemento desnecessário, você vai adoecer da tireoide e talvez um dia vire meu paciente, como já atendi alguns casos exatamente nessa situação, tá? Então, se você assiste algum vídeo de qualquer profissional na internet, vá nesse site, vá ver o que é que ele é, se ele é endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço, porque são apenas esses dois profissionais que atendem pacientes com doenças da tireoide no dia a dia. Aqui no YouTube, tem ortopedista, tem clínico geral, tem cirurgião plástico, profissionais que não atendem no dia a dia doenças da tireoide, tá bem longe da tireoide, tá? Então, você tem que ficar de orelha em pé. Por que que essa pessoa tá falando sobre isso se ela não sabe sobre isso, tá? Ela pode estar sendo vítima do efeito do Nicurugui, ela estudou um pouquinho sobre tireoide em um livro e acha que sabe muito, acha que é muito fácil, né? Então, começando as mentiras. A primeira mentira, o que prejudica é o iodo inorgânico. Então, eu sempre deixei aqui embaixo pra você ver, deixa eu só colocar aqui em tela cheia que tá pequenininho pra mim, né? Isso é o que a gente chama falsa não equivalência. É como se fossem dois opostos, sendo que, na verdade, quando você usa um excesso de iodo inorgânico, que é o que eles dizem que é o bom, ele se transforma no organismo em iodo orgânico. Então, no final, vai dar a mesma coisa. Se o iodo orgânico é o ruim, o seu organismo vai transformar o inorgânico em orgânico. Então, tanto faz o que você vai tomar, se você tá usando a substância desnecessária, isso pode ser prejudicial. Isso vale pra qualquer medicamento. Um medicamento usado fora das recomendações ali, que ele foi idealizado, ele vai lhe prejudicar, tá? Então, o iodo inorgânico, aqui eu peguei um print só pra mostrar a quantidade de iodo que tem no iodo inorgânico. Então, um ligol, cada gota dele tem 2.500 microgramas de iodo. Isso é uma quantidade absurda de iodo. Você não precisa de tudo isso. Vou mostrar mais à frente. Mas é só pra saber que isso é o que tem lá na substância iodo inorgânico, né? Tem iodeto de potássio e iodo alimentar. O iodeto de potássio é o potássio com um átomo de iodo. E o iodo alimentar são dois átomos de iodo, tá? Então, esse seria o inorgânico. O orgânico, o que é um composto orgânico? A definição da Wikipédia. São compostos ou moléculas orgânicas organizadas que têm ligações de carbono. Então, no nosso organismo, a maioria das proteínas, carboidratos, gordura, tudo isso é composto orgânico. E o principal, o iodo orgânico, o que é que ele é? Ele é organizado na forma dos hormônios tireoideanos. Então, nós temos dois hormônios tireoideanos principais. Isso é informação que você deve ter aprendido até no vestibular, ou na vida, ou em alguns vídeos. Nós temos esses dois hormônios, T3 e T4, que esse 3 e esse 4 é justamente por conta da quantidade de átomos de iodo. Então, o T3 tem 3 átomos de iodo. O T4 tem 4 átomos de iodo. Então, o que chamam de iodo orgânico é, na verdade, hormônio tireoideano. Quem toma hormônio tireoideano? Todo paciente que tem hipotireoidismo, seja causado pela cirurgia, seja causado pela tireoidite de Hashimoto, chega o momento da doença que o TSH sobe e a gente precisa usar esse remédio, porque a tireoide não produz mais ou a pessoa fez a cirurgia e não tem mais tireoide. Então, o tratamento é da hormônio tireoideano, no caso, o T4, que é o mais eficiente, o mais seguro, o tratamento mais estável. Então, quando falam isso, iodo inorgânico e o orgânico, isso é uma baboseira, porque o inorgânico, o nosso corpo, pode transformar em orgânico e vai ser prejudicial da mesma forma. Aqui é mostrando um esquema em que você vê a tireoide, os folículos da tireoide e, dependendo do estímulo do TSH, eu deixei circulado aqui, em verde, um tal iodo. Esse iodo, ele é combinado ao aminoácido tirosina e daí vão surgir os hormônios tireoideanos. Então, cada hormônio tireoideano, deixa eu voltar aqui, é um aminoácido tirosina que tem três ou quatro iodos, átomos de iodo, né? E isso vai ser distribuído na nossa circulação e vai ajudar no corpo todo. Então, já adiantando uma mentira que vai ter mais na frente, quando falam, ah, o corpo todo precisa de iodo, isso é uma meia-verdade, porque o corpo precisa do iodo contido no hormônio tireoideano. A nossa bexiga, o nosso cérebro, o nosso coração, ele não absorve o iodo. Ele usa o hormônio tireoideano que contém iodo. Então, isso é uma baboseira quando diz que você tem que dar iodo, porque não é só a tireoide que usa iodo. Na verdade, a tireoide pega o iodo, transforma o iodo em hormônio e esse hormônio é que é utilizado, tá bom? Então, vamos continuar nas próximas mentiras. Mentira número 2. Há uma deficiência de iodo na população. Todos devem suplementar com Lugol. Isso é uma extrapolação da verdade e uma extrapolação muito intensa. Então, todo mundo precisa de iodo na dose certa, na quantidade necessária para aquele organismo. Quando você usa muito mais do que isso, com certeza isso vai ser prejudicial. Então, se um Lugol, a 5%, cada gota tem 2.500 microgramas, a necessidade diária para adultos saudáveis e crianças acima de 12 anos é 150 microgramas. De 150 para 2.500 é um pulo muito grande. As gestantes, na gestação, por conta do desenvolvimento do novo bebê, é necessária uma quantidade maior, de 250 microgramas. Então, quando você faz a matemática, uma gota de Lugol tem 16,7 vezes a necessidade de iodo necessária durante um dia. E quando você usa 5 gotas, que é a forma como eles preconizam, isso dá 83 vezes a quantidade de iodo que você precisa. Então, isso é uma coisa tão absurda, parece uma gotinha inofensiva, mas você está usando uma super dosagem. Então, imagine qualquer medicamento, se você tem que usar uma dipirona para dor. Se você tomar um comprimido, ok. Se você tomar 80, 83 comprimidos, você vai morrer. Em qualquer doença, se você tomar uma dose muito acima do que é seguro, isso com certeza vai ser prejudicial. Então, não ache que essas gotinhas inofensivas são suplementos, são algo que a sua tireoide precisa, porque você está dando muito mais do que o corpo precisa. Então, continuando as próximas mentiras, aqui eu trouxe um slide só para você entender que o iodo é contido na alimentação. Vários alimentos contêm iodo, e o sal de cozinha, o sal iodado, é um dos principais alimentos. Então, todo sal de cozinha que você compra, ele tem lá uma quantidade de iodo que foi adicionada, isso é uma lei no Brasil desde a década de 50, que é graças a isso que nós não temos mais o bóssio endêmico. Então, se você usar 5 gramas de sal, você consegue atingir ali a meta de iodo durante o dia. Com certeza você usa mais do que isso, porque 5 gramas de sal não dá nem para fazer um arroz. Então, tudo que você come tem sal de cozinha, isso vai ter uma dose de iodo, e a tireoide vai pegar, principalmente a quantidade que ela precisa. O resto realmente vai sair na urina. O problema é quando você dá 16 vezes, 80 vezes a que o corpo precisa. E isso vai ser prejudicial. Então, vamos continuando. Próxima mentira. Iodo na gestação faz as crianças nascerem inteligentes. Aqui tem duas mentiras. Uma é uma extrapolação da verdade. Então, o iodo na dose certa, ele é necessário na gravidez, para desenvolver o bebê. Eu até mostrei agora há pouco, que na vida, no dia a dia, precisa de 150, na gestação precisa de 250. Então, a outra mentira que envolve aqui, é que não há estudos comprovando que você dá uma substância na gestação, as crianças vão ser mais inteligentes. Isso é algo até proibido. A gente quase não faz estudos em gestantes, porque você não tem como colocar dois grupos de gestantes e testar uma substância que isso pode ser prejudicial. Então, toda orientação que você já deve ter escutado é que grávida não deve usar medicamentos por conta própria. São pouquíssimos remédios que podem ser usados, porque aquilo pode afetar o desenvolvimento do bebê. E o bebê pode sair com a doença por conta de um remédio que você tomou. Então, eu acho até criminoso recomendar algo tão perigoso como uma super dosagem de iodo para gestante. Daí você tira o mau caráter de profissionais que recomendam isso. Ou é mau caráter, ou é desinformação. É mal informado, realmente não sabe, não estudou. Então, tome muito cuidado com essa informação. Então, aqui, trazendo novamente, para você relembrar, a dose necessária de iodo em gestantes, 250 micrograms. Então, existem suplementos com essa quantidade. Aqui é um exemplo de medicamento, você não precisa manipular. Tem na farmácia, o Iodara, que tem até a foto de uma gestante aqui, mostrando que ele é um suplemento apenas com iodo para gestantes que querem ter uma quantidade de iodo dentro da meta. Aqui, um outro exemplo, esse medicamento que a minha esposa usou durante a gestação, é um polivitamínico, ele tem lá várias substâncias, foi prescrito pela obstreta dela. Inclusive, a recomendação é duas capas, ela usava só uma. E está lá a quantidade de iodo de 200 microgramas, que é a quantidade que o corpo precisa. Então, uma coisa é você suplementar iodo na gestação. Outra coisa é você usar 50 vezes a dose necessária. Então, tome muito cuidado com a informação que você escuta na internet, porque às vezes pode ser um tipo de mentira. É uma meia-verdade. Você mentiu, uma parte está certa, a outra parte está errada, ou você extrapolou muito. Então, muito cuidado com essa informação. Próxima mentira. É seguro o sal, o excesso sai pela urina. Sempre, não sei se vocês estão vendo, mas eu sempre coloquei aqui um comentário de alguém que mandou. Como são muitas mentiras, eu estou correndo um pouco mais no vídeo para a gente também não perder tanto tempo. Então, aqui é uma meia-verdade. Sai, sim, pela urina, só que se você der uma dose muito alta, na maioria das pessoas, em algumas... Quer dizer, não. Na maioria das pessoas, esse excesso sai na urina. Mas, em algumas pessoas, esse excesso de iodo pode causar dois fenômenos diferentes que já foram estudados há vários anos. Um deles é o efeito Wolf-Schaikoff e o outro é o George-Basedow. Então, em um dos efeitos, que é o mais comum, esse excesso de iodo atordou as células da tireoide. Elas ficam sem conseguir captar o iodo, porque você deu tanto iodo que elas ficam sobrecarregadas. E aí, por conta disso, elas param de produzir o iodo ou produzir o hormônio e a pessoa entra em hipotireoidismo. E aí, o que acontece? O TSH eleva. Então, você dá o iodo para uma pessoa saudável, a maioria vai sair pela urina. Graças a Deus vai sair pela urina e essa pessoa não vai ter nada. Graças a Deus. Mas, em algumas pessoas, esse excesso de iodo vai causar hipotireoidismo. Em outras pessoas, pode acontecer um efeito contrário, principalmente nas pessoas que têm bóssos, que têm uma tireoide grande, que têm nódulo na tireoide, ou cisto na tireoide, você dá muito iodo, isso pode desencadear um hipertireoidismo. Esse nódulo que a pessoa tem, ele pode se tornar autônomo, começar a produzir hormônio e causar hipertireoidismo. Então, aqui eu trouxe fontes de informação, a própria Wikipédia, mais fácil de você entender e consultar essa informação do que nos livros de medicina. Mas o efeito de Wolf-Schaikov está aqui, descrito, ele não colocou aqui o ano. Mas é a redução dos níveis de hormônio tireoideano causada pela ingestão de grandes quantidades de iodo. 1948, está aqui. Então, desde a década de 50, já se sabe isso, né? Parece que essas pessoas que recomendam essa medicação, eles não estudaram fisiologia básica, porque isso daqui a gente aprende no primeiro semestre de medicina. Se você der iodo demais, vai prejudicar a tireoide. E isso é explorado em tratamentos. Então, no hipertireoidismo, chega uma hora que o paciente está tão grave, em alguns casos, a maioria, graças a Deus, não chega assim, mas em alguns pacientes os remédios não estão mais funcionando, aí você usa iodo, porque isso vai diminuir a produção de hormônio. No passado, não existiam remédios, e aí sim, a gente usava o Lugol para tratar o hipertireoidismo. Mas hoje em dia, nós temos vários remédios, então, só é usado em alguns casos quando não está funcionando, ou quando vai fazer a cirurgia, quando vai fazer a cirurgia da tireoide, nesses casos de hipertireoidismo, para diminuir a produção e estabilizar a vascularização. Outro uso clínico do iodeto, do iodo em excesso, desse fenômeno, é quando há as emergências nucleares. Então, talvez você já tenha ouvido falar, quando tem algum acidente nuclear, os médicos, eles dão iodo para a população tomar. Então, isso é justamente para você atordoar a tireoide dessas pessoas e causar esse efeito. Então, você deu o iodo sadio, a tireoide parou de captar o iodo, e com isso, ela não vai sofrer com a radiação, ela não vai captar o iodo com radiação. Então, esse é um dos mecanismos para você proteger a tireoide nessas situações e tem relação com esse efeito. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O outro fenômeno é o que eu falei, o jô de base dou, é o hipertireoidismo por conta da administração de iodo. Na medicina, nós vimos isso em qual situação? O uso de contraste, contraste iodado na tomografia, às vezes o paciente depois da tomografia pode sofrer esse fenômeno e desenvolver um hipertireoidismo. A outra situação é no uso de um remédio para arritmia chamado amiodarona, que ele contém iodo na sua composição. Então, nessas duas situações o paciente pode ter hipertireoidismo. Hoje em dia, a gente está vendo hipertireoidismo em pessoas saudáveis que não precisavam tomar iodo e estão tomando Lugol por conta própria e estão desenvolvendo hipertireoidismo, às vezes hipertireoidismo grave. Então, se essa é a sua situação, se você chegou até que esse vídeo porque deu errado, comente aí, deixa aí. Nos outros vídeos que eu já gravei no canal, está lá cheio de comentários de pessoas que se deram mal por conta do uso dessa substância. Então, é isso que eu quero esclarecer cada vez mais e é para isso que eu te peço, curta esse vídeo. Quanto mais você dissemina essa informação, mais pessoas não vão ser vítimas dessa informação falsa. Quantas mentiras eu estou desmentindo aqui, tá? Então, vamos para a próxima mentira. Mentira 5 e 6. Aqui são duas. O corpo todo precisa de iodo, o TSH sobe inicialmente. É normal, tá? Então, aqui é uma meia-verdade. O corpo todo precisa de iodo contido nos hormônios da tireoide. Não é o iodo puro. Só quem usa o iodo é a tireoide, tá? E o TSH elevado não é normal ele subir. TSH elevado é igual a hipotireoidismo. Então, aqui um exemplo trazendo uma imagem do esquema do eixo hipotálamo-hipofisário-tireoidiano. Então, a tireoide ela é controlada pelo hipotálamo e pela hipófise. Principalmente pela hipófise através do hormônio TSH. Então, quando a tireoide está parando a sua função o TSH percebe isso porque caem os hormônios da tireoide e ele eleva o TSH. Então, no hipotireoidismo que a tireoide parou de funcionar o TSH sobe. E no hipertireoidismo que a tireoide está produzindo hormônios demais esse TSH cai. Então, isso é utilizado no dia a dia e no hipotireoidismo nós vemos TSH elevado T4 livre baixo. Opa, não mudei aqui. Hipertireoidismo que é o da direita aqui é TSH baixo e T4 livre elevado isso é hipertireoidismo. Então, quando o paciente usa o Lugol e nos exames aparecem alterações do TSH elevado isso é hipotireoidismo. Isso não é nada de desintoxicação isso é tudo balela. O paciente está entrando em hipotireoidismo e às vezes esse dano pode ser irreversível. Inclusive, é comum começar a sentir os sintomas de hipotireoidismo começar a ter muito sono muito cansaço o paciente começa a ter retenção de líquido pode começar a engordar o cabelo pode começar a cair por conta do hipotireoidismo. Então, repetindo graças a Deus na maioria dos pacientes esse excesso de iodo ele sai na urina mas em alguns pacientes pode acontecer isso daqui o efeito Wolf-Schaikoff tá? Então, mentira 7 os médicos aprendem na faculdade a ter iodofobia esse daqui eu não achei nenhum comentário mas eu já tinha um comentário dessas pessoas que eu apaguei as pessoas que chegam me xingando eu não vou deixar aqui no meu canal a pessoa vai me xingar em outro lugar mas no meu canal não então os médicos aprendem a ter iodofobia eu acho até engraçado isso é a forma como eles conseguem vender essa ideia ah, os médicos tradicionais têm medo é por isso que nenhum paciente toma isso é tanta mentira que o unogol ele é um medicamento eu uso o unogol nos pacientes com hipertiroidismo como eu lhe falei o unogol o iodeto é usado nas emergências nucleares e existe um tratamento que desmente muitas dessas mentiras que é a iodoterapia ou radioiodoterapia que eu uso todo dia hoje mesmo prescrevi para uns 3 ou 4 pacientes com câncer de tireoide eu dou iodo radioativo para destruir o câncer de tireoide então para você ter uma ideia se o corpo todo precisa de iodo se eu desse o iodo radioativo e a radiação para o corpo todo o tratamento não ia funcionar mas é tão específico a tireoide captar o iodo que vai tudo para a tireoide da mesma forma nos pacientes com hipertiroidismo o iodo radioativo é usado para tratar o hipertiroidismo então essa de iodofobia é balela essas pessoas elas querem é te enganar às vezes eles têm parcerias com laboratórios parcerias com farmácias de manipulação eles criticam a medicina tradicional por conta do dinheiro e eles ganham dinheiro dessa outra indústria chamada natural natural se você pensar veneno de cobra é natural vai matar então não é porque é natural que é seguro então tome muito cuidado com esse tipo de informação de quem prescreve tratamentos que não funcionam então mentira 8 médicos renomados recomendam o uso de Lugol isso na verdade é uma mentira apenas médicos mal informados às vezes é uma pessoa recém formada começou a gravar vídeo no youtube às vezes é uma pessoa mal interessada uma pessoa que tem segundas intenções que quer lhe enganar quer lhe prejudicar então são esses dois tipos de informação que esses dois tipos de profissional que realmente recomenda Lugol a maioria das pessoas médicos que realmente entendem não prescrevem isso trouxe aqui sociedade brasileira de endocrinologia eu vou deixar na descrição do vídeo posicionamento sobre Lugol é fortemente contra basicamente tudo que eu falei no vídeo tá lá nesse posicionamento você pode baixar o pdf são 10 páginas pra você entender que não existe nada disso eles estão falando de deficiência de iodo que tem que dar 80 vezes a dose então se você não acredita na do Brasil aqui eu trouxe a Associação Americana de Tireoide a ATA é a instituição mais respeitada nos tratamentos das doenças da tireoide os guidelines que nós utilizamos no Brasil pra nódulo na tireoide pra câncer de tireoide hipotireoidismo hipertireoidismo os principais são feitos por essa instituição então ela diz aqui acima de 500 microgramas isso já é prejudicial então 500 microgramas uma gota de Lugol tem 2.500 5 vezes essa dose recomendada quer dizer essa dose já é alta então esse link eu vou deixar também na descrição é específico falando sobre isso sobre o uso de doses altas de iodo na população então a Associação Americana a Sociedade Brasileira de Endocrinologia todas são contra o Lugol então quem são esses médicos renomados são médicos provavelmente mal intencionados querendo te enganar 9. milhares de livros e artigos recomendam o uso de Lugol isso é uma mentira é recomendado apenas em duas situações como eu falei no preparo dos pacientes que vão operar por conta o paciente tem hipertireoidismo e vai operar ou no hipertireoidismo e difícil controle são essas as duas indicações então se o seu caso é um desses dois você está usando certo é um remédio que alguém prescreveu mas se você está usando por conta própria pare procure um médico faça novos exames que pode ser que a sua tireoide tenha sido danificada então eu trouxe aqui só para você saber eu pesquisei no PubMed hoje mesmo Lugol Tireoide tem 147 artigos e todos eles trouxe aqui um outro tratamento só para você saber como 147 é pouco botei Lugol Tireoide no PubMed está lá mais de 40 mil artigos então 147 artigos para mais de 40 mil milhares de artigos a gente vê no tratamento convencional que é a Lugol Tireoide tratamento do hipotireoidismo no uso de Lugol 147 artigos eu trouxe aqui os exemplos de artigos é exatamente o que eu falei a eficácia do preparo de Lugol dos pacientes com doença de Graves aqui o resgate com Lugol dos pacientes com doença de Graves grave o efeito pré-operatório do uso de Lugol uso pré-operatório de Lugol no tratamento e manejo da doença de Graves eficácia e segurança pré-operatório do preparo de Lugol preparo e manejo dos pacientes com doença de Graves tá então a indicação de Lugol é apenas essa na literatura não tem esse artigo quem começou essa baboseira essas mentiras de usar Lugol para todo mundo aqui foi esse médico americano o Brasil tem mania de copiar coisas ruins dos outros países então esse doutor chamado David Brownstein que ele quando a gente lê o currículo que ele mesmo escreveu você não vê residência médica você não vê mestrado doutorado você não vê professor universitário ele é o criador de um centro de medicina holística numa cidade dos Estados Unidos e ele escreveu um livro por que você precisa e outro por que você precisa e por que você não pode viver sem ele eu trouxe até aqui o livro para vocês verem então essas ideias foram escritas da cabeça dele ele pegou meias verdades como eu citei aqui as várias mentiras ele pegou meias verdades e transformou isso em um livro que é igual um livro de ficção um livro de autoajuda que você pode comprar na livraria não tem um embasamento científico ele não fez pesquisas com pacientes até porque provavelmente ele nem saberia fazer pesquisa ele não é uma pessoa que tem treinamento em pesquisa ele não tem mestrado ele não tem doutorado ele não é um pesquisador então ele apenas colocou informações básicas extrapolou isso e as pessoas compraram essa ideia então falando também um pouco esse profissional ele se diz médico integrativo que aí é um outro sinônimo para charlatanismo tome muito cuidado com os profissionais que precisam se dizer integrativos então vou já chegar lá a última mentira é a medida 10 essa aqui é bem curta uso de inugol ajuda a desintoxicar isso é uma completa mentira nós temos dois órgãos extremamente complexos chamados fígado e rins são dois órgãos que a função deles é desintoxicar o organismo se os seus rins param de funcionar você vai ter que fazer hemodiálise para tirar essas toxinas se o seu fígado para de funcionar você vai precisar de um transplante senão você vai morrer então não existe medicamentos substâncias chás para desintoxicar então tome muito cuidado com quem diz isso porque você já sabe que essa pessoa ou não sabe nada de medicina ou está querendo enganar tá certo é uma completa mentira isso aqui não é nem verdade é uma completa mentira então a mentira bônus tem relação com isso que eu falei da medicina integrativa eu vou comentar precisamos de suplementos porque os alimentos são pobres em nutrientes e aí é uma meia verdade depende dos alimentos não são todos os alimentos que são pobres em nutrientes essa pessoa colocou aqui médico bom é que trata o organismo ao todo todos os órgãos estão interligados normaliza o hormônio tireoide então assim isso é uma visão errada da medicina atual o conhecimento médico ele cresceu muito nos últimos décadas então é cada vez mais complexo você saber tudo sobre tudo não dá simplesmente não dá eu sou cirurgião de cabeça e pescoço eu trato principalmente doenças da tireoide então até na minha área eu não consigo ficar constantemente atualizado porque enquanto a gente conversa aqui estão sendo publicados vários artigos e vários artigos vários livros então não dá para se especializar em tudo nem em uma área então imagine em toda a medicina quando se fala o médico ele não vê separado o paciente quando eu atendo o paciente eu verifico a pressão eu examino o paciente eu solicito exames para ver se ele tem glicemia eu vejo colesterol faço o rastreio do fígado dos rins eu vejo o paciente como um todo mas infelizmente existem médicos ruins que olham só aquilo dali e mal olham na cara do paciente então não confunda médico ruim com medicina a medicina é uma ciência se existem profissionais que estão praticando essa ciência de forma errada de forma mal feita é uma coisa se você só tem acesso a médicos ruins às vezes infelizmente no SUS médico sobrecarregado sendo mal pago sem receber às vezes em plano de saúde da mesma forma se você tem acesso a médicos ruins não confunda isso e não vá cair nas garras de um médico que precisa colocar integrativo no nome da mesma forma se você pega um político todo político deveria ser honesto quando ele coloca eu sou um político honesto você já sabe que ali tem coisa provavelmente quem se diz honesto não é honesto da mesma forma o médico que precisa dizer que é integrativo que vê o paciente como um todo desconfie porque isso é o básico da medicina eu vejo o paciente como um todo eu não consigo tratar só a tireóide porque a tireóide está dentro do paciente então desconfie sempre de quem diz integrativo outro ponto isso não é uma especialidade integrativo orto-molecular funcional anti-aging como é que eles às vezes hormonologia eles inventam nomes nomes para se gourmetizar ontem mesmo atendi uma paciente que foi para uma médica que se dizia endocrinologista mas quando olhamos o RQE ela não tinha RQE e ela passou um tratamento totalmente sem sentido sem pé nem cabeça então precisa tomar muito cuidado com isso então exemplo de alimentos pobres e nutrientes está aqui coca-cola fandangos passatempos você sabe que isso daqui não tem nutriente isso daqui é extremamente pobre e nutricional realmente os alimentos se você come esses alimentos aqui você não está tendo nutriente nenhum mas se você se alimenta também desses outros alimentos aqui outros exemplos hoje em dia a gente tem os alimentos falsos então aqui o creme de leite que não é creme de leite é uma mistura de creme de leite o leite condensado que não é leite condensado é uma mistura láctea o leite que não é leite é uma bebida láctea o café que não é café que é um pó para preparo sabor café tradicional então esses alimentos eles também são péssimos porque não é um alimento a pessoa combinou várias substâncias de forma industrial e criou ali uma substância que parece um creme de leite que parece um leite condensado então isso daqui também é pobre nutrientes se você come isso daqui está errado o que a gente tem que comer comida de verdade está aqui um exemplo frutas e verduras e um prato de comida arroz, feijão, carne, salada então se você come dessa forma provavelmente você está fazendo certo não precisa suplementar quais são as situações acho que esse que é o último slide deixa eu tirar aqui para encerrar quais são as situações da medicina que a gente suplementa os pacientes que têm alguma deficiência de nutrientes por exemplo se você tem uma deficiência de vitamina D a gente precisa suplementar vitamina D deficiência de vitamina B12 eu preciso suplementar se você tem anemia ferro-priva está faltando ferro ou ferritina eu preciso suplementar ou nas pessoas que têm uma demanda maior por exemplo uma pessoa que está em quimioterapia está muito doente está muito emagrecido precisa de um suplemento de vitaminas a gestante as crianças nessas situações a gente precisa fazer suplementos mas para as pessoas em geral se você está bem nutrido ou até se você está acima do peso provavelmente você não precisa de suplementos então existe toda essa falácia querendo empurrar nas pessoas suplementos mas isso é uma indústria existem pessoas existem empresas que fabricam esses suplementos que elas ganham dinheiro e para elas quanto mais a pessoa comprar melhor então não seja feito de besta não compre algo que você não precisa e que pode até lhe prejudicar procure um médico da sua confiança que você note que esse médico é estudioso é dedicado olha no olho cuida do seu caso e que tem as credenciais se ele tem o conselho de federal o CRM ativo o número do conselho se ele tem o RQE a especialidade que ele trata tá bom se você precisa de outros profissionais procure ver com esse médico qual é o médico que ele recomenda da confiança dele para você não cair nas garras de um picareta desse e ser enganado e um dia virar paciente de um doutor da tireóide porque a sua tireóide foi destruída por conta de um lugol tá bom então é isso me alonguei demais mas é porque são muitas mentiras espero que você tenha gostado tenha assistido o vídeo até o final e conta aí se você chegou até o final gostou desse vídeo se eu te ajudei isso ajuda muito a saber que esse conteúdo ajudou alguém que eu espero que ajude bastante porque infelizmente são muitas pessoas sendo feitas de besta por profissionais que não sabem do que estão falando ou sabem mas querem lhe enganar isso é pior isso é igual o diabo o demônio querendo enganar as pessoas então tome muito cuidado e é isso que eu tinha para falar muito obrigado e até o próximo vídeo